Olá, gurias e gurias, tudo bem? Eu quero dividir com vocês a minha rotina atualizada de pele com ênfase nos poros. Eu sempre tive problemas com poros dilatados e pele muito oleosa. Só que quando eu entrei na pausa do meu anticoncepcional, e ainda eu tô na pausa, a minha pele ficou muito mais oleosa do que geralmente é. Eu comecei a ter focos de acne, espinhas leves mesmo, assim, de boa, e principalmente os poros dilatados. Então, eu modifiquei a minha rotina de pele e eu tô muito feliz com o resultado. Eu sempre falo pras pessoas que nenhum produto faz tudo sozinho. Gente, o barulho começou. Nenhum produto faz tudo sozinho. É preciso de uma junção de produtos, ou seja, sabonete, tônico, proteção solar, uma vitamina, né, uma boa vitamina. Pra começar, pela manhã, eu lavo a minha pele com sabonete calmante, ou às vezes eu uso sabonete de niacinamida. Eu gosto muito da niacinamida pra pele oleosa, pra pele com acne ou com cravos e até polos dilatados. Depois que eu lavei o meu rosto, sequei, é a hora de tonificar. No momento eu tô usando tônico de vitamina E, mas eu gosto muito de usar o tônico que contém a vitamina C. Como o meu acabou, eu tô usando esse aqui mesmo. Depois que a minha pele secou ali do tônico, eu borrifo o serozinque. Borrifo ali no rosto todo e deixo a minha pele absorver. E é aí que o negócio começa a acontecer. Eu adoro a minha pele quando eu vejo que ela tá secando e ainda assim tá macia, tá sedosa. E principalmente os polos, né, estão retraídos. Depois que a minha pele absorveu o serozinque, eu venho com água dermatológica da Profuse. Eu borrifo no rosto todo, só que eu cuido muito com a região de olhos e mesmo assim os meus olhos ardem um pouquinho. Mas aí depois passo. E depois que a minha pele absorveu, eu vou ali pro meu creminho de olhos. E aí depois ou eu vou direto pro meu protetor solar, porque eu uso um protetor que ele tem ação rejuvenescedora. Leva ácido hialurônico, leva tensine e o DMAI. Então já me protege do sol ou da luz e também ajuda no rejuvenescimento da pele. E à noite eu lavo meu rosto novamente. Eu gosto muito de usar sabonete de ácido. Seja de ácido glicólico ou então sabonete de argila verde com ácido glicólico, que eu também tenho essa junção. Ou sabonete de ácido elástico. Enfim, eu intercalo ali os sabonetes que eu tenho. Não é uma regra. Depois que eu lavei o meu rosto, novamente eu tonifico. Então eu vou de novo pras minhas aguinhas. Agora eu aplico apenas nos poros, onde eu tenho mais incidência de poros dilatados, né? O produto de PRF-Nil. PRF-Nil é um ativo. Esse ativo, ele concentra ali a ação dele em retrair os poros. Só que ele age enquanto eu tô dormindo. Por isso que ele só deve ser usado à noite. E eu vou pro restante da minha rotina. E nesse momento eu não tenho uma rotina certinha pra fazer todas as noites. Porque tem noite que eu uso o meu kit de vitamina C, que já tem vídeo aqui. Tem noite que eu uso apenas ácido no rosto todo, que também tem vídeo aqui. Tem noites apenas que eu uso uma vitamina C. Também é importante falar pra vocês que toda semana eu faço uma esfoliação que leva a vitamina C em pó. E sabonete, sabonete de ácido, o que eu tenho aqui na minha casa, eu junto tudo e faço essa esfoliação. Eu já postei um vídeo mostrando como que eu faço. Uso ainda o meu derma roller, uma vez a cada 20, 25 dias no rosto todo. Que também me ajuda na retração dos poros, mas ele não faz nada sozinho. Assim como eu falo pra todas as pessoas. É preciso ter uma rotina de pele. Lá no blog vai ter o post desse vídeo aqui, com a foto de cada produtinho que eu mostrei aqui em vídeo. E o valor também. Porque agora a gente tem a loja lá no Facebook. A gente colocou a loja em ambas as páginas que a gente tem. Que é a página Beleza Tô Aqui e Pele Bonita. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.